Ele me fez sofrer Ele me fez sofrer Até parece que tá na minha frente, mas é outro cara Segurei até onde aguentei, lutei contra as lágrimas Não tem jeito, corri pro banheiro, tenho que chorar E pra minha surpresa Tava do meu lado a atual do meu ex Toda sorridente como um dia eu fiquei De maquiagem retocada e a minha toda borrada Eu não me segurei Isso é cena repetida, é mais uma enganada Tenho que abrir os olhos dessa coitada Ela tem que saber Manda flores Na primeira semana te ganha na cama, não dá pra evitar Fascinante Carinhoso, educado, mandar mil presentes e para em casa Tentaram me avisar Mas eu não dei ouvidos E quanto menos você esperar vai chorar aqui no meu lugar No banheiro feminino E pra minha surpresa Tava do meu lado a atual do meu ex Toda sorridente como um dia eu fiquei De maquiagem retocada e a minha toda borrada Eu não me segurei Isso é cena repetida, é mais uma enganada Tenho que abrir os olhos dessa coitada Ela tem que saber Manda flores Na primeira semana te ganha na cama, não dá pra evitar Fascinante Carinhoso, educado, mandar mil presentes e para em casa Tentaram me avisar Tentaram me avisar Mas eu não dei ouvidos E quanto menos você esperava é chorar aqui no meu lugar No banheiro feminino Quanto menos você esperava é chorar aqui no meu lugar No banheiro feminino